Meu, o bagulho é só de chamariz, meu, ó, mais um, mais um. O bagulho é só de chamariz, meu, ó, mais um. O bagulho é só de chamariz, meu, ó, mais um. O bagulho é só de chamariz, meu, ó, mais um. O bagulho é só de chamariz, meu, ó, mais um. O bagulho é só de chamariz, meu, ó, mais um. O bagulho é só de chamariz, meu, ó, mais um. O bagulho é só de chamariz, meu, ó, mais um. O bagulho é só... O bagulho é só de chamariz.